Música Mas que o decreto lei atufou o subsídio da empresa importadora Cira, aprovado, e aconselho o ministro, mas beto agora o Presidente da República será que promulga o tamanho do governo Cira-Carlo acordo com a empresa Cira, não é folha em fóssego e o mercado continua as. Música Música Vice-Presidente de Câmara de Comercio e Nua Industria Timor-Leste, Rui Castro, la concorda com o subsídio do governo como empresa importadora Cira, tamo considera-la justo. Em princípio, até que o decreto lei atufou o subsídio. Sefelo-se subsídio do governo, foi para ele ver produtores lágras, matando na声la, tóxena lágras lágras. Mas o governo foi a dizer, né, decisão de ver que foi a direção, ter respeito. E foi um importador, né. Mas não é, nem a garante que está, que foi a lei, é tu. O que é isso? O que acontece na parte da subsidiaria? Agora ele não. O que o que o que o que a gente vai vir? O ensame é a garantia que depois o que o que a gente vai vir. Ou o que o que a gente vai vir. Eu não estou dizendo que vocês não estão indo a bando ou a gente não vai vir. Quando a gente vai vir, a gente vai vir. Então, o que a gente vai vir. Agora, a gente precisa de uma desigualdade. O que a gente vai vir. A gente vai vir a respeito, mas o investimento de agricultor, pelo menos 30 ou 40% de Timor, não tem que ser lá. Reduz as atividades rototórias, o impacto vai ser a produção nacional, reduz, e foco vai ser a agricultura. E se tem que sair nesse setor prioridade, vai ser o governo em um mandato para o setor da agricultura. E a Louron Brunulo Ressinrito, fulano setembro, governo de Rússia e Conselho-Ministro aprova o projeto de decreto-lei ato for subsídio da empresa importadora fós, o montante dólar lima, bafós, quilograma, Rússia e Conselho-Ministro durante fulamém, o intenção ato normaliza temporariamente fulim fós e a mercado. Equipa Cobertura, GEMEN.